Estamos a uma semana do Natal e notamos que tem movimento no comércio, mas pequeno em comparação ao ano passado. O motivo principal desta queda é a pandemia, que desestabilizou toda a economia não só do Brasil como do mundo. No entanto, não podemos perder a esperança, é o que prega este comerciante do ramo de lojas de roupas, que atua no mercado há mais de 20 anos. Até a gente fica meio assustado assim também, porque com relação aos anos anteriores não está igual, está bem abaixo da expectativa. Mas assim, então a gente vai se adequando nas compras, você compra aquilo que você está vendendo mesmo, então a gente vai estar trabalhando nessa expectativa. O Natal de 2020 vai acontecer de forma mais branda, mas segundo o comerciante, com presente de menor valor. O vestuário na operião dele deve ser o que mais terá saída. Pelo que eu estou observando aqui, vai ser mais a título de lembrancinhas mesmo, que é o que o cliente está consumindo. Então está todo mundo assim meio... Circulamos pelo calçadão e mais uma vez podemos constatar que os presentes vão chegar, mas há prioridades da família. As crianças devem ser as escolhidas, que é o caso da pequena Lara de dois anos. A mãe Karen Daiane já escolheu seu presente. A sua filhinha vai ter presente esse ano? Esse ano vai, tem que ter, né? O restante não vai ter. Que jeito? Nem uma lembrancinha? Não dá, esse ano não dá. Só a criança mesmo vai ser o jeito? Só as crianças mesmo. Leonardo Quintino vai presentear a família, mas também resolveu se presentear com a roupa do Réveillon. É um ano difícil, né? Por causa dessa pandemia, né? A gente tem que tentar ser... Levar alegria, infelizmente, né? Mas assim, a gente sai para comprar uns presentinhos, claro. Para a gente, né? Às vezes assim, para a gente mesmo também, mas é difícil. A senhora que você se presenteou aí. O que você comprou? É, chinelo, camiseta, uma roupa para passar o final de ano diferente, né? Elisandra vai enviar os presentes para a família que mora nos Estados Unidos, mas também gostaria de ser lembrada. Mesmo com a pandemia, ela acredita que todos precisam ser lembrados, mesmo que for com uma lembrancinha ou com produtos mais caros, se tiver condições. Eu acho assim que o presente do consumidor esse ano vai ser acessórios, roupas, né? Quem sabe um eletrodoméstico, independente da pandemia que está, né? Mas tem um décimo terceiro, então acho que o pessoal vai presentear bem a família, né? O comércio também aderiu ao Natal Inclusivo, valorizando os seus profissionais. O Matheus tem um recado. Natal, ho, 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 ho. Até o dia 23 de dezembro, o comércio barretense funciona das 9 às 22 horas e aos sábados e domingos, das 9 às 18. Perfeito. Natal, ho, 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 Obrigado.